Bom dia gente, eu vim hoje fazer uma resenha de um remédio que eu tô tomando, chama Potogar, ele que tá crescendo meu cabelo, é ótimo gente, vocês mandam manipular, mandam manipular ele, Potogar, é ótimo, e toma, cresce mesmo o cabelo, ó, cresce mesmo, tá crescendo meu cabelo, meu cabelo tava um pouquinho, um pouquinho, tava nem pra amarrar, Potogar, é muito bom esse remédio, ele é manipulado, comprimidinho, descomprimidinho, eu tomo ele um de manhã e tomo um à tarde, eu tomo um de manhã e um de noite, um de tarde, é muito bom, tá crescendo meu cabelo mesmo, tá enchendo um pouquinho, que tava muito murchinho, aí eu tô tomando ele, ele é ótimo demais gente, pra pele, ele é bom né, porque ele ativa né, a circulação, ele é muito bom, tomei tanta coisa, tomei tanta coisa, não adiantou, aí eu vi falar aí que o Potogar é bom, eu tô tomando, tô tomando ele aí, obrigada gente, tchau, fico com Deus.